Oi gente, tô morrendo de rir dele aqui, porque não tem jeito que eu não. Como é que é, não vem? O que? Você falou lá dentro, garinha? Ah não, é assim, eu tô voltando pra cá de novo, então assim, voltei pra cá. O que você fez lá? Mexi a capital goiana, né? Largou a capital, vou vir pra cá. Largou tudo que tinha, né? Tudo que tinha. Só não tuxa a capital, porque já tinha um... Você queria trazer os habitantes lá, aí não coube. Você queria trazer os habitantes também? Não coube, aí não trouxe. Ó, como aqui também, tô em Pará de Noa também, em Sérgio Pará também, não dá, tá me botar em cima do habitante pra falar também. Gente, ele falou assim, é, vou começar a minha vida do zero de novo. Aí eu, hã? Aí ele, é, larguei tudo lá em Goiânia, na capital. Não, ele falou assim, larguei tudo pra vir pra cá. Eu falei, o que que você largou lá? Aí ele, a capital. Eu falei pra ele, você queria trazer a capital? Aí ele falou assim, tinha quantos? É, 400 mil habitantes. Aí eu falei, que lá em Goiânia tem 400 mil habitantes. Eu falei, mas você queria trazer os habitantes pra cá? Aí não coube, trazer pra cá. Falei pra ele, falei pra ele, em saca a capital, por dentro do Porto Amalão. Aí ele falou, do ônibus se traz. O homem acha não cabe, gente. Pode trazer 20 mil habitantes. Ai, gente, eu não aguento isso no real, não. Quem quer trazer os habitantes? Ai, ai. 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 Ai, gente, eu fui conhecer a Ednene. Ela é a barriga de aluguel. É a barriga de aluguel, não. É, oito meses de gabinete. Acho que tanta doençada, eu peguei aqui. É a dengue, gente. Ele deu dengue, eu tenho que esmagrecer. Acabou a barriga, olha pra vocês verem. Tô precisando, até, vou passar até um caturro aqui. É, tô super atalto. Esmagreceu, acabou. A barriguinha que tinha, esmagreceu, foi muito. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui está tudo bem, né? Vim aqui desejar pra vocês um ótimo domingo abençoado, um ótimo final de semana, um ótimo domingo de ramos, né? Pra cada um de vocês, pra família, né? Que Deus abençoe cada um de nós, né? Que dê forças, né? Pra gente conseguir passar por essas lutas, né? Que estão tendo aí, por essas doenças, né? E é isso aí, né, gente? Ó, tô aqui fazendo um cafezinho, só não, eu vou lhe comprar um lanchinho. Ó. Vou tirar aqui, mas perco pra vocês verem. Colocar o açúcar. 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 Vamos lá. Pois é, né gente? Então, hoje é domingo de Ramos, né? Tá chegando a próxima semana, já é sexta-feira da paixão, né? Hoje chega na semana, estamos na semana santa. Pra muitas pessoas que são católicas, né? Que servem tudo, né? Tem muitas pessoas que são evangélicas, mas... Eu sou de família de evangélicos, mas eu respeito tudo, né? Então, é isso aí. Pois é, gente. Eu não sei se vocês lembram. Eu tinha falado com vocês. Quando eu entrei naquele serviço, vocês lembram, né? Que eu tinha falado com vocês. Quando eu tava lá naquela senhorinha que eu trabalhei um mês e ela dispensou. Vocês lembram de eu ter falado que... Que eu tinha arrumado um serviço, tinha saído uma vaga pra mim na... Na firma da prefeitura, né? Na verdade, é a firma, né? É a firma terceirizada da prefeitura, né? Que toma conta dos serviços da prefeitura. E eu tinha falado pra vocês que tinha saído uma vaga, né? E o homem me ligou. O meu telefone tá... Tá bloqueado. Ele não falou comigo, aí ele ligou pra Vitória, né? Falou com a Vitória. E a Vitória foi e falou pra ele que eu já estava trabalhando, né? Foi aonde? No outro dia depois. Isso foi na segunda, na terça-feira que eu fiquei sabendo. Quando foi na quarta-feira que eu fui lá, ele já tinha colocado uma. Já na terça-feira. Como eu disse pra vocês que eu corri atrás, mas aí ele já tinha arrumado gente. Pois é, gente. Aí, o que acontece? Explicar pra vocês. Aí, olha... Vou mostrar aqui pra vocês. Sempre quem faz o café aqui em casa é o Samuel, viu, gente? Hoje eu tô fazendo porque ele... Samuel trabalhou a noite toda, né? Trabalhou de segurança de quinta pra sexta. Aliás, de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. Ele trabalhou os dois dias segurando. Pra tentar, graças a Deus, pelo menos um talão de água vai dar pra pagar. E aí que eu tava falando pra vocês, gente. Que eu tinha conseguido essa vaga lá. Mas aí, como eu não corri atrás... A Vitória falou que eu já tinha trabalhando. E realmente eu já tava trabalhando mesmo, né? Aí, arrumaram outra pessoa. E logo em seguida, no outro dia, a veinha lá me dispensou. A senhorinha me dispensou. E aí, gente? Eu tava no serviço ontem. E a minha mãe agarrou a minha ligar. E eu não vi, não atendi. Depois eu vi o telefone tocando. A mulher do trabalho lá falou que o telefone tá tocando. E eu fui lá atender. Era meu irmão que tinha me ligado. Porque eu paguei a conta do meu telefone. Segunda-feira passada. O meu telefone faz ligação, mas não tá recebendo. Não sei porquê. Não tá recebendo ligação. E o homem lá da firma, o chefe lá da firma, tentou me ligar onde várias vezes de manhã. Porque saiu outra vaga de serviço. E eu não atendi. Aí, o que que ele fez? Graças a Deus. Porque foi a cunhada dele, que é uma vereadora, que a minha mãe conversou com ela. E falou pra ele que quando apareceu uma vaga, era pra ele me encaixar. E como apareceu a primeira, eu tava trabalhando. Aí... Não teve jeito, né? Eu tava trabalhando a minha mãe, que trabalha também, né? Na prefeitura, na varreção. É na varreção, viu, gente? E aí, ela foi correndo na minha mãe e avisou pra minha mãe que se a minha mãe conseguir falar comigo, falar pra mim, tentar falar com ele e falar que eu quero a vaga. Que ele ia esperar, né? Que se eu não quisesse, eu já tinha que caçar outra. E aí, minha mãe me ligou e falou comigo que eu fui, eu tenho o telefone dele e retornei pra ele e falei que eu queria a vaga. Só porque isso aí, gente, é que eu tô meio assim. Porque eu sei que é chato, né? Do mesmo jeito que eu achei ruim a senhora lá me despedir, sem ao menos chegar em mim, né? Antes de falar. Então, eu comecei nesse serviço, que é só 20 dias, tem dois dias. Eu fico chateada, né? De deixar eles na mão, eu nunca fiz isso. Mas lá é só 20 dias. E na firma, não é carteira assinada. Foi o que ele me explicou, falou, ó, foi como eu te falei da outra vez. Não é carteira assinada. Uma senhora saiu pra fazer uma cirurgia. E aí, eles vão, que como ela foi fazer uma cirurgia, ela vai estar de atestado. Ela não foi mandada embora, ela tá de atestado. E aí, o que acontece? Eles vão arrumar uma diarista pra colocar no lugar dela. Quando ela retornar, aí, foi o que ele falou, né? É até ela retornar. E aí, igual ele falou, se eu gostar do seu serviço, você for bem. Aí, se surgir uma vaga, caso alguém seja mandado embora, se surgir uma vaga, aí eles contratam. Mas, por enquanto, é como diarista. Trabalhou, o mês, final do mês, recebe como diarista. Não é carteira assinada. E aí, o que eu tava pensando? Se eu perder essa vaga, tipo, vai que ela fica dois, três meses de recuperação, quatro meses, isso aí ninguém sabe. E eu, estando lá, tem mais chance de eu arrumar um direto. E se eu perder essa vaga, por causa da senhorinha que eu tô olhando, lá é só vinte dias. E no outro, eu não sei quanto tempo. Então, se eu perder essa vaga, depois eu não acho mais. Ele não arruma mais pra mim. Porque já é a segunda vez. Só porque eu fico meio chateada, igual tava falando pro Samuel, é de deixar a pessoa na mão. Mas, e se eu for pensar nisso também, eu vou perder a vaga e depois, interar os vinte dias que eu tiver lá, acabou. Eu não vou ter mais serviço, né? Então, eu não posso perder. Mas, hoje eu tô muito triste por causa disso, né? No sentido, assim, até meio sem jeito de ir lá na casa da pessoa e falar pra pessoa que eu não vou mais. Sendo que, eles precisam, não pode ficar sem, né? E eu arrumei e falei que ir e tudo. Mas, é complicado, gente. Eu não sei mesmo, né, o que fazer. Mas, igual meu pai falou, minha mãe, o Samuel, não posso perder essa vaga, né? Se eu perder, depois ele não arruma o outro. Como se diz, arrumou duas vezes e eu não fui, né? Né, amor? Tá aqui, ó. Com a cara de sono, vou mostrar aqui pra vocês. Fala, bom dia aí, Eduardo. Bom dia, pessoal. Um ótimo final de domingo pra vocês aí. Tomei ruim na faca aí de novo. Com coisa adendo, sabe? Pode dar uma calma. Mas, olha, Arthur, parece que você tá, do jeito que você tá fazendo, você não tá ruim não. Você já tá morrendo. Não, mas eu tô ruim de novo, meu bem. Mas, eu peguei na sua xícara. Tô ruim mesmo, pessoal. Ainda, ainda tomei, coisa ruim ainda com a denga, tá com uma fraqueza. Só Deus mesmo pode dar, dar força pra gente. Mas, eu peguei, vamos café. Pega com uma coisa, meu bem. Não há um café? Não. As padrinhas... O que você quer ficar na sua xícara? Como é que você tá, ó? O que você tá aqui? O que você tá mais aberto é só a luz de rodar, ó. Tá bem escuro, né? Liga a luz na mão. Ai, Deus. O que você quer ir? Ainda pra ligar, ó? Tá. E eu falar aí? Vamos parar aqui. Ah. E eu falar aí, tá? Ai, Deus.